Vamos lá galera, vamos gravar um violão B agora Não vou dobrar, vou fazer só um canalzinho só Vamos lá, vamos lá, canal Vamos afinar 1, 2, 3, 4 Esse gigante é menor que a mão de Deus É impossível, mas a luta vai passar É impossível, mas o vento vai cessar O Deus do impossível, ele luta O Deus do impossível, ele luta 3, 4, estrofe 3, 4 O medo te tomou, a tristeza fechou Pois a noite que passou, o de mar flutuou Parecia impossível, a luta ia te não conhecer Mas existe um Deus no céu, que cuida de você 3, 4 Você não tem, mas ninguém é Deus Você não vai, mas quem faz é Deus Mas é aquele que te perdeu E ele sempre cuidará de você É impossível, mas meu Deus pode fazer É impossível, mas Deus tá com você É impossível, mas o vento vai cessar É impossível, mas o vento vai cessar É impossível, mas o vento vai cessar O Deus do impossível, ele luta O Deus do meio sem dor, o vento vai cessar Mas só o que me pareça, não coloque Mas mesmo pareça que é o fim E o fim é o meu lugar E o fim é o meu lugar Nunca fale, não fale Nunca me deixou e não me enxergar E o fim é o meu lugar É impossível, mas meu Deus pode fazer É impossível, mas Ele está com você É impossível, mas esse gigante é melhor do que o meu dia É impossível, mas a luta vai passar É impossível, mas o mundo vai zerrar É impossível, mas o mundo vai zerrar É impossível, mas o mundo vai zerrar Então, terminamos a parte dos instrumentos de base E agora faltam os acessórios melódicos Faltam as transições Os elementos de ritmo Todas essas coisas aqui Eu costumeiramente coloco Antes do início das gravações Mas nessa produção em específico Por conta de algumas De alguns prazos que se conflitaram Eu vou colocar esses elementos Após a gravação da bateria e do baixo Então, nos vemos no próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau